...grante da câmera de monitoramento do CIOSP, veja você, duas mulheres assaltando, olha lá, ó, 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 duas mulheres assaltando o camarada, você vê que coisa, hein, Scooby-Doo, olha a desfaçatez das duas, as duas moçoilas, assaltando o camarada, o incauto, no terminal de integração na região central de Aracaju, as duas, eu vou te contar, olha só que figuras, Deus é mais, não é padrasto, De acordo com informações policiais, as câmeras de segurança pública registraram o momento exato em que as duas, ali, mas vou te contar também, olha que figuras, hein, em que as duas mulheres se aproximaram desse homem, anunciaram o roubo e levaram pertences da coitada da vítima, do rapaz, em seguida, elas duas, as moçoilas, elas caminham tranquilamente, saindo do terminal, pela área de estacionamento localizada ao lado da estação de ônibus do transporte coletivo da capital. A vítima, ela é ameaçada com, como é que fala, um instrumento pérfuro, cortante, uma faca, faca, com o registro do flagrante, o CIOSP acionou as equipes que interceptaram essas duas moçoilas, com uma delas foram apreendidas, então, essa faca lá, olha a ação, mas foi rápida também, camarada, deu mole legal ali também, hein, a faca utilizada no crime e o relógio também da vítima, do rapaz. A mulher presa foi encaminhada à central de flagrantes, onde o caso foi registrado, vou te contar também, hein, que horrorzinho.